Fala meus amigos, bom dia, que a graça e a paz de Deus esteja com todos vocês, Josimar Zanini, Zanini Pescador, mais uma pescaria aqui, tô aqui na estrada do Montanhão novamente, vim fazer uma pescaria aqui com meu pai, de barranco, meu pai já tá aí me esperando, queria aproveitar também, rapaziada, pra me desculpar, né, que a semana passada eu não consegui postar nenhum conteúdo, né, infelizmente aconteceu um imprevisto comigo, acabei me acidentando na atividade do lar, doméstica, acabei cortando meu dedo, inclusive eu tô com os pontos aqui ainda, não sei se vocês podem ver aí, ó, Aí, ó, perde um pouco o foco aqui, ó, mas eu tô com dois pontos ainda, tá seco já, né, só preciso agora no hospital pra remover esses pontos, então eu queria pedir desculpa pra vocês, da semana passada eu não ter postado nenhum conteúdo, mas, se Deus quiser, acredito que tudo tem um propósito de Deus, né, pra nossas vidas, né, tava tudo certo pra mim vir pescar na semana passada, e isso aconteceu numa sexta-feira, no sábado já tinha marcado pra ir pescar, mas, Deus tá no controle de tudo, né, então, graças a Deus, hoje ele permitiu que eu viesse aqui hoje, fazer uma pescaria aqui de barranco, né, e acompanha com a gente aí, beleza, pessoal, já vai deixando o seu like, tá bom, pra você que não é inscrito aí, se inscreva no nosso canal, né, um conteúdo aí de pescarias, né, amador, né, que a gente não é, eu falo, o nome do meu canal é Zanini Pescador, né, mas a gente gosta de pescar, nossa paixão é pescar, né, somos amadores aí, né, mas gostamos disso daqui, é nossa paixão, né, tá em minha natureza, então, só peço pra vocês que acompanhem aí o nosso canal, tá bom, canal novo, né, espero que saiam algumas fisgadas aí hoje, que vocês possam acompanhar, e vamos pescar, boa! Opa! Primeirinha, rapaziada! Olha aí, rapaziada, bonito, hein! Ó, o bichinho da laranja, hein, rapaziada! Arrepia! Eita, bonitinho, hein! Primeirinha do dia, já saiu, hein! Vamos acompanhar, a gente vai dar bom, aí, ó! Eita, bonitinho, hein! Oô! 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 Tchau, tchau. Olá rapaziada, vou mostrar para vocês aqui o que eu estou utilizando para a pescaria de hoje. A princípio duas varinhas de mão telescópica, linha 025, um anzolzinho chinu em cada e chumbadinha. Uma chumbadinha só arroz porque começou a ventar um pouco agora, coloquei uma chumbada como isca. Estou utilizando aqui o famoso bichinho da laranja. Como ceva e massa também, estou utilizando aqui a ração para peixe. Se eu não me engano a P40 e ração de coelho, tudo misturado. Aí eu cevo e utilizo como massa também para pescaria. Beleza pessoal, continua aí. Vai sair mais hoje ainda, hein. Aí rapaziada, vou deixar as varinhas armadas aqui. Vou ali onde meu pai está. Aqui, olha. E aí meu velho. E aí. Esse aí é o pescador de traíra. É isso. Foi aqui, né pai, que pegou aquela trairona lá, três quilos lá, né. Show de bola, né. Vamos ver se não é pegar outra hoje, né. É isso aí. Onde tem uma, tem várias, né. É. Eu já deixei uma vara armada ali para traíra. Vamos ver se... Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês o esquema que eu fiz. Na espera. Sininho na ponta. Está com um lambari, cara. Vamos esperar aí, né. Vai que entra um aí. Eu vou comer um pãozinho ali. Daqui a pouco a gente vai tentar fazer um frito. Quer, tá? O Josmar vai trazer um para você, falou? Oi? Vou lá. Eu trago para você. Falou. Vamos lá, velho. Olha o outro ponto bom aqui, ó, rapaziada. Pegar uns lambarizinhos ali, ó. Olha aí, rapaziada. Aqui, ó. Um pãozinho com mortadela. Aprovisamos um copo aqui, ó. Pedaço da garrafa pet. Para tomar um refri. Não é não, beleza? Vamos que vamos. Deus abençoe nosso dia aí. É, rapaziada. Chuva chegando. Começou a dar uns pingos. É onde eu estou aqui, ó. Já armei o guarda-sol aqui. Vai dar uma protegida aqui. Vamos esperar. Peguei uma tilapia até agora. Um cará. Alguns jacundá. Só que os jacundá que eu peguei, eu estou soltando tudo. Peguei umas duas, três tilapinhas também, pequenas. Eu vou... Está no saburá ali. Por enquanto eu vou guardar. Que talvez eu utilize como isca para pescar umas traíras aqui. Daqui a pouco, mais tarde. Então, vou guardar. Se caso não parar de chover e o tempo fechar, ficar muito tempo chovendo, começar a entardecer, escurecer. Aí eu solto as tilapinhas e a gente vai embora. Beleza? Mas, por enquanto, vamos esperar um pouco aqui. Se a chuva passar. Beleza? Acompanha aí, rapaziada. Não sai daí, não. Tá bom? Acompanha com a gente aí. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 obrigado. Tchau, obrigada. Falou! Tchau, obrigada!